Música Os formandos da faculdade UDC participaram de um culto na manhã desta quinta-feira. O público, pais e alunos passaram por momentos de agradecimentos após uma fase tão importante na vida acadêmica e está sendo concluída. Muita espiritualidade e reflexão. Um culto para os agradecimentos. Após anos de estudos, agora só faltam alguns passos para receber o tão esperado diploma. E a emoção é grande. Bom, não foi um caminho fácil para a gente, né? São quatro anos que exigem muito do nosso trabalho, da nossa disciplina, da nossa paciência, mas são gratificantes. Qual é a sensação agora de estar terminando o seu curso de graduação? É de dever cumprido, com certeza. Foram quatro anos espetaculares, com várias experiências boas, experiências fora da faculdade, dentro da faculdade, com os professores. Assim, a gente conseguiu trazer uma carga profissional para a nossa vida que vai valer para sempre. É o que a gente pode praticar fora dela. Ao mesmo tempo que é um alívio para a gente, é também uma gratificação de um obstáculo que cada um que está aqui hoje conseguiu passar. De ter uma profissão, de poder no futuro exercer ela, quem sabe criar novas empresas, novas ideias para o nosso país. É o que a gente procura nesses novos adolescentes e jovens de hoje. Essa felicidade foi compartilhada com professores e pais. Pais que acompanharam de perto toda essa trajetória. Isso é até uma realização pessoal nossa também, né? Ajudar ela a realizar o sonho dela, que ela estudou tanto, se dedicou tanto e está ali. Parabéns. Probabilidade de rajadas de vento fortes e até mesmo a eventual queda de granizo por causa do tempo mais estável dos últimos dias. Veja como fica a previsão do tempo para o fim de semana. A sexta-feira é de chuva forte durante todo o dia. Mínima de 19 e máxima de 23 graus. No sábado, há um grande aumento no volume de nuvens no período da manhã. À tarde, o tempo fica nublado e pode chover a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancadas isoladas de chuva durante a tarde e a noite. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Natal chegando e a decoração toma conta das casas e comércios de fós. Melhor ainda quando se trata de enfeites feitos manualmente. Pacientes do CAPS estão produzindo guirlandas com diferencial, os doces. A proposta é a seguinte. Enfeitar a casa e ainda se deliciar com balas nas festas de fim de ano. Pensando nisso, pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas vêm produzindo guirlandas doces. As guirlandas começaram a ser produzidas três anos atrás. Faz três anos já que eles fazem. E começou a partir de um grupo de terapia ocupacional. O objetivo dessa oficina era que eles desenvolvessem um ofício, desenvolvessem habilidades manuais, desenvolvessem autoestima. Daí, então, faz três anos que estão sendo confeccionadas já. Cada guirlanda leva, em média, meia hora para ficar pronta e conta com mais de um quilo de bala. Cada uma delas custa 30 reais. O dinheiro arrecadado nas vendas será utilizado no Centro e também para a festa de fim de ano. Esse dinheiro vai ser usado na comemoração de fim de ano deles, que a gente faz todo final de ano. E também ele fica disponível para todas as atividades que a gente tem durante o ano. Outras comemorações, ou às vezes se falta algum material para as oficinas terapêuticas, a gente também usa esse dinheiro. Porque a gente é mantido pela Prefeitura. Mas, às vezes, falta algum material e a gente não tem rapidez em receber esse material. E aí, tendo esse dinheiro, a gente pode estar fazendo com que as atividades não parem. A guirlanda mais pedida é a de morango. As cores lembram as festas de Natal, não é mesmo? Mas é claro que há outros sabores também. Se interessou e quer adquirir uma guirlanda? Pode ligar aqui no CAPS. O celular do CAPS é o 9997-3344. E aí a gente passa os sabores, a gente pode entregar também. É só entrar em contato. No próximo bloco, o fim de mais um ano letivo. Aplausos. 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 Aplausos.